Olá pessoal, boa noite! Está começando mais um REC nos bastidores e hoje eu vou conversar com o Juninho. Ele que é apresentador do Batendo Ferna, está com uma nova proposta e vai contar um pouquinho pra gente. Boa noite, Juninho. Boa noite, Nara. Juninho, eu queria que você falasse para o pessoal de casa, que você comentasse como é que começou a sua carreira. Principalmente, como é que começou o programa Batendo Ferna, que faz tanto sucesso e como o público joga? Como é a vida, como é uma coincidência, viu, Nara? Para a galera que não sabe um pouco dessa história, a gente coloca em algumas redes sociais, no nosso próprio site. Mas a história foi bem maluca, assim. Eu tinha terminado o turismo e fui aventurar a fazer um curso de especialização na Espanha. Jogando bola lá, olha como são as coisas. Jogando bola lá, quebrei meu pé e fiquei sem poder praticamente andar lá. Então, eu ficava de muleta, me movimentando bem pouco. Então, por coincidência, eu fui para a Serra Nevada, que era a cidade que eu estava na Espanha, do lado ali de Granada, né? Uma estação de esqui. E aí, todo mundo esquiando e eu não pude esquiar porque eu estava com o pé machucado. Então, eu fui de boia. E nesse momento que eu estava de boia, vi um cara de snowboard com uma camerazinha na mão, se filmando, né? E naquele momento eu imaginei, ah, deve ser legal ver essa imagem depois. Uma imagem radical, você veio mostrar para a sua família e tal, tal, tal. Como eu estava em casa, com um pouco de molho, não tinha ido para algumas aulas externas que tinha que andar bastante, fiquei em casa e estava vendo TV. Vi que esse cara tinha um programa e que aquilo lá tinha entrado na televisão. Então, eu disse, rapaz, então eu vi uma oportunidade de negócio, assim, né? Uma coisa que eu gostava de fazer, que era esporte, tinha bloco de carnatal, já trabalhava com isso. Então, quando eu voltei para Natal, tive essa ideia. Procurei e sabia como é que funcionava aquilo. Procurei na internet, já tinha internet, assim, né? Apesar de eu ser mais velho que essa geração Y aí. Um pouquinho, mas... Mas já estava esse boom de internet e a gente procurou saber o que era videoreportagem. Então, procurei, se não era formado em jornalismo, era formado em turismo. E aí, criei, patentei com Coringa, né? Que é meu parceiro até hoje. A primeira videoreportagem do Nordeste. E aí, a gente criou batendo perna em cima desse moto. Com essa câmara de limão e para todo lugar. A gente foi para Fortaleza, fazer Fortal, Carnaval de Salvador. Grandes eventos buscando esse público que a gente já tinha um pouco. Que era bloco e esportes, né? E aí, surgiu batendo perna. Assim, eu lembro muito bem. Não sei se a gente vai conseguir imagem nisso. Mas eu lembro muito bem. O início do programa, assim, acompanhando você. Sempre segurando a câmera, filmando junto com Coringa. Eu queria saber como é que foi a aceitação dos jovens em relação a isso. Porque vocês eram jovens, mas não tinham a idade da galera. Como é que foi para vocês, assim, a aceitação do público jovem? Que hoje é tão marcante. A gente sempre tem um jovem exatamente isso, sabe, Nara? O espírito jovem, ele independe da idade. E a gente, por ser muito atleta, esporta e tal, sempre foi um pouco jovem nisso, né? A gente sempre teve um pouco mais de idade. Mas se você olhar, o nosso público-alvo talvez seja um público de menos idade. Então, a gente procurou unir o que é agradável. Procuramos fazer eventos para esse público. As viagens que a gente faz são muito para esse público. Um exemplo é a Disney, que marcou muito o nosso programa. Um boom da gente foi no Carnatal. Ou seja, artistas reconhecem nacionalmente a gente. Para a gente é muito interessante. Então, a gente tem dois grandes públicos. O público da massa geral do Carnatal, que é um evento grandioso, que a gente tem um grande diferencial no ano. E o público, vamos dizer assim, elitizado, classe A, que gosta de uma coisa do exterior, que é complicado. Você tem um programa local e viajar como a gente já viajou. Nesse caso, agora são oito anos de viagem para a Disney, né? Já tivemos de Ibiza, Portugal. E isso tudo graças ao Batendo Perna. Se fosse sem isso, a gente não teria batido tanta perna pelo mundo. Então, eu fico muito feliz com isso. Juninho, e aí juntando o Bater Perna, que você sempre fala, e esse espírito empreendedor que você comentou há pouco, conversando com a gente, eu queria que você falasse desse novo projeto. Para quem não sabe ainda, Juninho é candidato a vereador esse ano. Eu queria que você falasse como foi que surgiu a ideia de ser candidato a vereador. Se você já vinha pensando nisso, se foi um convite. E como é que você encara essa situação hoje? Há muito tempo a gente escuta. Todo ano, que vai ter uma política, um ano depois, dois anos, chega alguém que é do meio para dar uma patocada em mim ou em Coringa, pelo jovem, porque a gente tem um programa já de quase dez anos. Mas a gente sempre achou como muito oportunismo, e não como realidade que a gente queria. A gente queria entrar limpo, queria entrar num projeto legal, queria entrar com a força que a gente tenha, sem ser uma força comprada, como muitos hoje entram na política assim. Então, a gente queria ter o jovem, aquele jovem de espírito. Não só de idade, aquele jovem que vota e o que não vota também. Aquele que já tem oitenta e cinco anos, que assiste batendo perna para ver o netinho, para saber se pode ir para a balada que a gente está frequentando, se a viagem é legal, se não é. Então, para a gente, a gente virou um pouco disso também para os pais. É um pouco da vigia, se a festa está legal, para a gente ir. Então, o jovem levou a gente a fazer isso. Claro, amigos vieram, Bruno e Caio, são dois diretores, eu digo diretores que dirigiram a gente nessa campanha, estão dirigindo muito bem, são coordenadores da campanha, e vieram com um projeto bem elaborado, de mídias sociais, blog, e que a gente usasse o nosso meio, sem ir para o meio político. A gente está sendo político, sem estar sendo, né, aquele corrompido, corrompível, indo lá comprar voto de comunidade. Não, a gente está fazendo o nosso mailing, que a gente já tem feito aí 10 anos de Arituba, Contemporânea, que é uma escola que ajudou muito a gente, e vários outros parceiros que a gente tem próximo. Então, a gente aderiu porque era uma coisa plausível, real, e que a gente poderia ajudar um pouco mais do que ajuda hoje. A gente ajuda, não é banda por mês, poderia ajudar 20, a gente faz um evento de cada, em 4, 4 meses, poderia fazer um em cada mês, para ajudar um pouco mais. E você sabe, se o jovem está no evento, se o jovem está fazendo esporte, ele não está fazendo coisa errada. Esse é um dos intuitos da gente também. Bom, assim, nós pesquisamos, junto com a produção, você tem que fazer uma campanha um pouco diferente das pessoas que já estão fazendo ao longo dos anos. Você não está usando carro nas ruas, você não está poluindo a cidade, está tentando fazer uma coisa, pelo menos ao meu ver, uma coisa ecologicamente correta, digamos assim. Como foi que você pensou, assim, porque de repente é uma forma que você está perdendo de fazer mídia, mas ao mesmo tempo você conquista um outro público que preza isso, que preza, assim, não ter uma poluição sonora, não ter uma poluição realmente da cidade, em questão de ambiente, assim, como é que você montou sua campanha nesse nível? Foi uma dúvida muito grande, isso é uma ótima pergunta, Nara. Assim, o pessoal se preocupa muito com a visibilidade, e a gente trabalha com visibilidade, porque a gente trabalha com televisão. Infelizmente, o tempo que a gente tem em TV é muito curto, então a gente transformou a nossa vida hoje numa televisão, transformamos tudo isso num blog que colocamos lá, para que a gente não tenha essa agressão. A gente tenta ser sutil no Twitter, sutil no Face, no Instagram, que é uma rede social hoje que vem crescendo muito com fotos, e a gente fica muito feliz que pessoas que, de fora a gente recebeu um elogio do pessoal de Santa Catarina, que viu o blog, viu as propostas, se votassem por aqui, votariam na gente. Então, mesmo que a gente não tenha a aparição que todo mundo queria, mas a gente não tem... As nossas músicas ficaram muito boas. Agradecer a gente ao Jô Diogo das Mês, que é um artista local que poucos conhecem com tanta categoria, criou umas músicas junto com a gente, mas a gente não tem como explorar ela na rua, colocando carro de som. A gente pode fazer várias outras coisas, mas atrapalha. A gente sabe que tem candidato aí que atrapalha a escola, que atrapalha o hospital, então a gente fica na nossa. O nosso público está sendo divulgado. Então, nas mídias sociais, vai lá e baixa a música fácil. Quer? Está lá. Tem gente que está colocando no celular como toque, e a gente não está obrigando ninguém. Então, é uma coisa espontânea. Para a gente é muito melhor ter dois ou três votos espontâneos do que comprar mil votos. Então, a gente vai ter uma quantidade de votos felizes. Vamos dormir depois da eleição, se Deus quiser eleito, claro. Mas, para agradecer de um a um, que olhou no olho da gente e deu um voto de confiança pelo programa, ou quem está vendo a gente bater perna pela rua realmente. Mas, com isso, cada santinho daquele, para a gente ter um diferencial. É muito fácil chegar num bolo de carteira e colocar 20, 30 santinhos. Não, a gente deixa um só. A gente quer deixar marcado o nosso número, o nosso recadinho. Se der certo, a gente vai ficar orgulhoso, a galera vai ficar orgulhosa, que a gente vai trabalhar muito bem pela cidade do Natal, que a gente tem a montar. Como você mesmo fala, vai bater muita perna, resolvendo os problemas de cidade. Isso é uma das vontades, eu acho. A gente, eu digo experiência própria, a gente vota, como você votou também, como quem está vendo a matéria vai votar, ou não votou, não sabe talvez nem quem votou. E se lembra quem votou, às vezes não tem como cobrar, porque esse cara não aparece. E a gente não vai deixar de bater perna. Então, isso é uma vantagem para quem quiser cobrar a gente. A gente vai estar batendo perna em todo lugar. É fácil você acessar a gente. É fácil chegar e cobrar. É fácil chegar com o projeto. É fácil de dialogar. Então, a gente vai continuar a vida da gente, mas a gente vai poder lhe dar um pouco mais. Dino, muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo carinho. A gente vai colocar o endereço do blog aqui embaixo, mas eu queria que você deixasse um recadinho para quem está em casa. E convidando a galera para participar da campanha, para fazer parte do projeto, é fantástico. Queria agradecer, nada, pelo convite, assim, do Encena, do Rec, aqui, como foi muito legal, a gente mereceu muita vontade. Você é uma das pessoas que a gente tem um apreço muito grande. Lá você pode acessar a JuniuVP 27888. A gente mudou de nome, a gente bate na perna em todo JuniuVP. Dá uma acessada, tem muitas coisas, tem novidades, tem perguntas e respostas. Inclusive, as músicas, a gente fica bem interessante. Baixa, passa para os amigos, e quem sabe depois da eleita a gente bate muita perna junto. Muito obrigado. O que é que a gente vai fazer nessa eleição? Vote JuninhoVP. Vai dar tudo certo, é JuninhoVP. Meu vereador que vai vencer.